mulher morre eletrocutada pelo celular dentro da banheira a gente deveria se perguntar quantas vezes por dia usamos o smartphone sem necessidade real já ouviu falar em nomofobia não então cuidado com o uso abusivo do celular pois ele pode causar dependência e apesar de todas as vantagens que o uso destes aparelhos nos oferece algumas pessoas podem apresentar um padrão de uso anormal geralmente essas pessoas precisam de tratamento não temos informação suficiente para afirmar se o caso que vamos contar agora está relacionado a nomofobia mas com certeza poderia ter sido evitado se simplesmente a vítima ficasse alguns momentos sem usar o seu smartphone o caso ocorreu na rússia uma mulher de 42 anos morreu eletrocutada dentro da própria banheira após tentar tirar uma selfie durante o banho informou a imprensa local ela deixou o celular cair dentro da banheira causando uma descarga elétrica a mulher foi encontrada pelo seu filho que precisou arrombar a porta após perceber que a mãe estava há horas dentro do banheiro o aparelho celular estava em cima do corpo e conectado a tomada pior que este tipo de morte tem se tornando frequente recentemente uma adolescente de 17 anos manuseava seu tablet também na tomada que acabou caindo na água também há informações sobre o caso de uma criança de 12 anos que derrubou um smartphone dentro da banheira durante o carregamento lamentável participa com seu comentário sua opinião é importante se você ainda não inscrito no canal se inscreva e ative o sino se você é inscrito não deixe de ativar o sino para receber notificações sobre novos vídeos você também pode seguir o canal nas redes sociais os links estão na descrição do vídeo